Observe senhoras e senhores, fizemos um vídeo aí, mas o celular encerrou antes que nós concluíssemos o mesmo, né? Não obstante, porém, muito embora, contudo, todavia, estamos mostrando para vocês aqui, mais uma vez, o filhote de gatinho, né? O dinamite aqui, o gatinho mais jovem aqui do bairro, mais formoso, mais fofinho, mais brincalhão, mais esperto. Olha aí, querendo pegar um pombinho. E é exatamente aqui, ó, um filhote de pombinho também. Esse pombinho acabou de sair do ninho, né? Você observa que ele é mais lento que os demais, ele tem o rabo mais curto, as asas também, e a pena mais escura. E o dinamite tá aqui, ó, tentando pegar um pombinho. Ele é igualzinho a mãe dele, a mãe dele é uma verdadeira caçadora de pombos, né? Mas nós fazemos o possível para evitar que isso aconteça. Nós sabemos que ele aqui não tem condição de pegar um pombo, né, ainda. Então vamos, estamos registrando aqui a tentativa do dinamite de pegar um pombinho, mas ele não vai conseguir pegar um pombinho desse tamanho que eu. O dinamite nasceu dia 8 de janeiro de 2023, dia em que partiu para o mundo espiritual o craque do Vasco da Gama, do Barcelona e da seleção brasileira, Roberto Dinamite, do qual somos fãs, e motivo pelo qual colocamos esse nome no esquete de dinamite, em homenagem ao mesmo, ao grande Roberto Dinamite. Por mais, eu convido a todos para assistir o canal Afonso Floresta. Nós temos mais um canal. Você continua assistindo o canal Afonso Machado, jornalista. Nunca nos perca de vista, mas tem agora mais uma opção em termos de canal aí, que é justamente o canal Afonso Floresta, tá bom? Assistam o canal Afonso Floresta, Afonso Floresta. Acesse no YouTube e curta os vídeos aí do canal Afonso Floresta. Se inscreva no canal. Se você gostar do vídeo, você dá aquele joinha. Se não gostar, não tem problema. Você põe o like, o dedinho, né, para cima. Se gostou, se não gostou, dá, bota o dedinho para baixo. Você que decide. Mas se inscreva no canal e comente. Nesse canal você pode comentar. Não em todos os vídeos, mas tem alguns vídeos que você pode comentar, participar. Tá bom? No mais, agradecemos a Deus, a Jesus, por mais um vídeo bacana e mais um vídeo legal. E agora vamos nos sentar, né, ali, naquela cadeirinha, cadeirinha coral, vermelha, preto e branco, com as cores do Ferroviário. Atlético Clube, time pelo qual nós estamos sendo, venceu ontem o Tocantinópolis, lá do estado de Tocantins, por um tempo a zero pelo Campeonato Brasileiro, edição 2023, Série D, né? Ó, beleza aí, os fominhos comendo. No mais, valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo bacana e mais um vídeo legal. E não esqueçam de assistir o vídeo Afonso Floresta. Valeu Jesus, tchau, tchau, pessoal.